Boa tarde Nico, sou o Gabriel, é o Hulk, o Hulk? O que que é o Hulk? Boa tarde Nico, sou o Gabriel, Hulk, do bairro Turmalina, manda um alô aí, tô no trabalho assistindo o programa, o Gabriel, Hulk, Hulk, ó o Hulk aqui, aí sim hein, é, se ele trabalha naquelas correrias pra rua fora, ele é Hulk mesmo, ele é o Ultraman, é, próxima! Ah, e é time grande hein, vai, só que se é lá na região do Conjunto C, que é o lado que tá o, é Bituruna, parece lá no campo da Coab, não sei, vamos ver, Oi Nico, sou o Adriano Cardoso, nosso time Esporte Clube Beira Rio de Ipatinga, está disputando a primeira Copa Base de Valadares, sábado agora tem quarta de final contra um time de Genheiro Caldas, aí sim hein, Olha o time de Ipatinga aí, ó, olha os jogadores rapaz, e eu vou mandar um abraço pra todos eles, que vai que daqui uns oito anos eles estão na Copa do Mundo né, e não esquece de mim aqui não hein, vou torcer pra eles, como é que é o nome do time deles lá? Esporte Clube Beira Rio de Ipatinga, eu tô torcendo pra eles nessa Copa aí ó, aí ó, mandaram foto pra nós, Adriano tamo junto! Oi Nico, boa tarde, tudo bem? É, tudo jóia, só que a garganta deu uma inflamada ontem à noite rapaz, quase meia noite, trem esquisito, parece que um vírus não atacou assim, me estrangulou, trem esquisito, O Saulinho, pergunto junto, você já falou com o Saulinho lá? O Saulinho tem que vir fazer amanhã aqui, já falou com ele? Alô Saulinho! O balão sugerou, que você é essa? Sou o Lin Cornelas de Telflotone, não perco o Balanjeral, vocês são nota mil, manda um abraço pra minha família, obrigado! Próxima! Oi Nico, sou eu de novo, pode vir todas as vezes, Mary Rock do Santa Rita, manda um abraço pro meu esposo e meu filho, Calel, Calel, beijo a todos! Você escreveu o nome do seu filho difícil assim? Calel? A pessoa tem que chamar ele Nicomedes, nome mais simples? É, oi! Próxima! Meu amigo Nicomedes, olha que nome bonito, simples, ó, Nicomedes, abraço aí, faz tempo que não vejo o BG por causa do tempo, mas hoje estou ligado, Isaac Vieira, aí Isaac, tamo junto, me abandona não, é, tamo junto, misturado e abençoado!